mas os Simpsons era os Simpsons eram chaves da Band era isso, quando faltava espaço na programação, os caras metiam os Simpsons e eu tô fazendo um experimento interessantíssimo que eu recomendo pra vocês aí de casa, que é o seguinte eu assisti a Simpsons, obviamente na televisão, nunca peguei pra assistir e eu lembro quando eu era criança, eu fui eu sou de Socorro São Paulo, e tinha um cara lá na minha cidade que ele era colecionador de Simpsons e ele tinha assim, aquelas você lembra daqueles CDzões gigantes? era laser? laser disc, era esse o nome? era você tá ligado, tinha uma qualidade um pouco melhor grandão ele tinha o Simpsons daquilo e várias coisas fitas cassete, uma tecnologia que durou 3 meses isso, exatamente, ele foi o trouxa que comprou metade do estoque e, bom, enfim, peguei pra assistir só que eu tô fazendo, eu tô assistindo de trás pra frente eu tô voltando no tempo eu comecei na temporada mais nova 34, sei lá o que dizem e tô voltando, então vai sumindo celular computador sabe? entendi as episódios já são sobre jornal saiu a matéria tá sendo muito interessante, cara e o humor também, né? que é mais polido hoje em dia você vai voltando pro passado a coisa começa a ficar bem pesada, você fala? ou não? os temas, eles não tinham muita eles tinham uma liberdade muito grande pra tratar de qualquer tema e zoar coisas de todos os ângulos possíveis sabe? por que que quando um um desenho como Simpsons que obviamente é uma é um marco da cultura americana assim, né? por que que quando esses caras sacaneiam o Brasil brasileiro fica puto? é um negócio muito ridículo, né, cara? todo americano outro dia ouviu uma piada o Silvestre Stallone fez uma piada com o Brasil ficaram puto Robin Williams há um tempo atrás o Simpsons, lembra? quando o Simpsons sacaneou o que você esperava, né? que o Simpsons mostrasse o país maravilhoso eles nunca falaram bem de nenhum país, né? na hora do Brasil vai ser maravilhoso não, é, inclusive acabou de passar um episódio que eles falam sobre sobre a África vamos pra eles zoam isso que é a piada já é o jeito que eles estão tratando entendeu? esse é o tom do negócio entendeu? eles vão tratar a coisa da forma mais estereotipada impossível exato então, por exemplo eles só andam porque eles não falam o país que eles estão indo vamos pra África nossa África África onde que vocês estão, sabe? zoa lá a coisa dos estadistas a gente fica trocando de líder o tempo todo umas coisas bem, assim ofensivas, digamos assim, né? e... então é interessante os episódios mais contemporâneos, digamos assim eles têm toda uma você vê que tem um cuidado pra não tocar em certos assuntos ou quando tocar nos assuntos ir pra um ângulo um pouco mais, digamos aceito, assim então tem toda que é uma que é uma autocensura que, por exemplo o South Park nunca teve mesmo no auge da crítica do movimento woke os caras estavam pegando pesadíssimo também porque eu acho que o South Park não tem muito caminho ou termina o desenho digo assim porque eles são eles já estão nesse lado do humor muito pra além da linha os Simpsons não os Simpsons tem aquela coisa dos personagens também você se apega neles eles fazem um ainda tem uma coisa assim de se apegar na história o South Park é só punch que eu gosto também acho muito bom não, e eu acho muito legal eu vi uma entrevista outro dia como é que é o nome do cara do 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 South Park o criador é nossa o cara que ele apresentou um Oscar não foi? agora você me pegou tá, tudo bem e ele falando que tipo a licença poética que ele tem pra fazer as coisas mais absurdas porque os personagens dele são fofinhos é isso, né? tipo, são redondinhos com uma carinha fofa meiga e aí você bate e bate pesadaço assim tem esse outro lado às vezes quando você coloca temas muito pesados em personagens muito infantilizados dá problema dá problema é, o alicenso do cara falou que era essa tipo assim você vê esse boneco muito fofo falando algo pesado e pode ir pros dois lados ou é tipo ah, que bonitinho ou se não é tipo caralho, é uma criança falando isso né? é, sei lá é, sei lá é, sei lá é, sei lá